Alô, alô São Paulo! Olha aí, seja muito bem-vindo, você que está conectado no Guia 1, alô, alô Brasil! Eu gravo aqui ó, da Itavema São Paulo, nosso parceiro para o conteúdo Renault, que chega chegando, um grande abraço aí para o Novaes, que chega acelerando forte. Hoje, você que tem o desejo de um Renault, especificamente da linha Duster, nós vamos trazer a gama Duster com isenção. Hoje, nós vamos falar das oportunidades para você comprar um carro, se não me falha a memória, um bônus que vai até R$ 18 mil, nós vamos te explicar como funciona o bônus para você comprar com isenção do IPI, mais bônus e se liga nisso! Retirar o carro aí ó, na sua cidade natal, exatamente isso! Você compra com toda a tecnologia, a transparência, o conforto e o translado Renault aí na sua cidade, aonde você quiser. Do Iapoque ao Chuí, o seu Renault está aqui, no Guia 1 e Renault Itavema. Partiu então? Como é que eu faço para comprar? Agora, o WhatsApp está aqui ó, no título e na descrição, porque o embaixador da Renault Itavema está aqui do meu lado. Vem comigo, Maurição! E aí, parceiro! Salve, salve! Boa tarde a todos! Boa tarde! Segundo bloco, o primeiro a gente apresentou em uma hora, uma hora de vídeo, toda a gama Duster. Já 2021, um carro icônico, que completa agora uma década, 10 anos de história. 2 milhões de unidades no mundo, um carro que, segundo a lenda, nasceu lá na savana africana, conforme a necessidade dos... Travessou o oceano, os continentes, a Europa. Está aqui. Chegou para o Brasil. No Brasil, fabricado... Em São José dos Pinhais, no complexo Ayrton Sena, na nossa fábrica, fica no Paraná. A montadora fica lá e de lá nós disparamos o veículo para... Todo o Brasil? Na verdade, para toda a cidade que houver concessionária Renault. Ah, legal! Às vezes acontece da pessoa não ter uma concessionária Renault na cidade... Mas tem do lado. Mas uma cidade vizinha tem a concessionária e é lá que nós vamos entregar. Bora lá, então! Se você não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho, porque toda semana o conteúdo Renault do Brasil está aqui a bordo da playlist Itavema. Nós vamos começar... Hoje eu acho que a gente vai começar o contrário. Começar na versão topo da gama. Essa é a que mais entrega, é a que tem o maior bônus e é aquela que me permite ter a acessibilidade de um carro top com preço popular. Muito bem! Então, falando de isenção, quem que pode comprar carro com isenção? Qualquer pessoa que tiver um CPF, independente de idade. Então, vamos falar da isenção de IPI hoje. São veículos que ultrapassam o valor de R$ 70 mil. Top! Então, a nível federal, o governo federal ainda concede a isenção do IPI. E a Renault, por sua vez, oferece um desconto, além do IPI, para ajudar também um pouquinho aí, para suprir a falta do ICMS. E fica muito paro aí, equalizado, até o valor, se a gente fizer proporcionalmente, o valor do seu bônus vai ser maior que o valor dos seus dois anos de IPVA. Sim, sim. Até porque o IPI, como o Tiago falou, bem lembrado, a partir de julho de 2018... No dia 4 de julho. De 2018, o ICMS é quatro anos. Então, quem adquirir o veículo a partir daquela data, só vai poder trocar em 2022. E o IPI, não. Você, comprando agora em 2020, em 2022, são dois anos de IPI, você pode trocar o carro. Uma outra questão em relação ao IPI... Dois anos a menos de desvalorização, né? É que esse carro, ele tem uma dinâmica maior no processo. O IPI é um imposto federal, imposto sobre produtos industrializados, vigora nos 27, nos 26 estados mais do Distrito Federal. E você, sim, de Brasília, também pode comprar aqui com o Renault Itavema. Como que você faz? Simples. Por quê? O processo de IPI leva 72 horas, 3 dias. Ele é digital e você, daí da sua cidade, pode mandar o seu laudo médico para cá via WhatsApp. O WhatsApp que está no título do vídeo e na descrição do vídeo. Mandou o WhatsApp com o teu laudo? Já era. Aqui, internamente, eles vão fazer todo o processo. Tem uma empresa que está à frente disso, a MUV, dando uma super dinâmica para esse processo. E o teu processo vai acelerar. É MOV, é isso? MOV. MOV? MOV? MOV. O Deutelazuno vai ir aqui. Então, a MOV vai te ajudar. E... Ah, como é que eu faço isso? O WhatsApp, o número na descrição ou no título do vídeo. Bom, vamos falar da configuração de compra agora. Então, esse carro custa na casa de R$ 101 mil no preço sugerido ao consumidor. Certo? Sim, isso. Fechado. R$ 101,690 é o preço de tabela Renault. Tá legal. Isso vale para todo o Brasil. Território nacional. Ok. Aí eu entro com a vigência do IPI na casa de 11%, 10,5%. É, dá 10%. Dá 10% IPI. Ok. E? E a Renault, ela tem 5,5% de desconto, de bônus. E, aderindo ao financiamento do banco Renault, agregado o pacote de revisão, chega a mais 3%. Ou seja, 8,5%. Tá, mas tá certíssimo, Maurício. Sim, então seria 10, mais 8,5%. Não 18,5%, 10% da montadora, mais 8,5% da Renault com o banco RCI. Aí, tá vendo, Maurício? Aí sim, qual que é o valor? Então, vamos lá. O veículo de R$ 101,690, você vai pagar R$ 83,258,99. Tá aí, galera. R$ 83,258,99. Só pra lembrar, essa é a versão Iconic. Iconic, que você pode ver. No vídeo, tá aqui, ó. No vídeo. Vamos falar, então, o que ela entrega. Só o que ela entrega. Fala aí. Então, vamos lá. Airbags frontais, alarme, ar-condicionado digital automático, banco do motorista regulado de altura e apoio de braço. O banco traseiro é bipartido, um terço, dois terços, pra você estender o seu porta-maro de 475 litros. A chave é cartão, hands-free. Então, a chave estando no bolso, na tua bolsa, você se aproxima do carro, o carro destrava. Isso é bem louco. Você se afasta, o carro trava. Start, stop, o cartão, você não precisa conectar, você aperta um botão, liga o carro. Os faróis de neblina, limitador e regulador de velocidade. No popular, é o tal piloto automático, que não é um nome correto, mas é o limitador e o regulador. É o cruise control, né? Rodas de liga leve, aro 17, diamantada. Top. É o sistema multimídia Easy Link, na tela de 8 polegadas, com 6 alto-falantes. E que tem um sistema de gerenciamento que faz, com Apple CarPlay, Android Auto, todo o pareamento do seu celular e espelhamento dos seus aplicativos na tela. Sim, tanto via cabo ou via Bluetooth. E além disso, galera, você ainda tem lá um sistema que se chama Eco... Eco... Eco-monitore, mas aproveitando, você tendo a câmera multi-view, que pela tela de 8 polegadas você consegue ver traseira, dianteira e as laterais, esquerda e direita do carro. Ou seja, 360 graus de visibilidade do seu carro. Sabe aquela hora que você vai dar aquela manobradinha e dar uma encostadinha, ou que fica muito perto da parede e você fica com receio? Você consegue, no sistema de câmera, apertar um botão e ver exatamente a lateral esquerda e toda a lateral direita. Para entrar em garagem, garagem apertada... Quer saber mais e quer ver isso em funcionamento? Clica aqui e assiste o vídeo lá, Super Netflix Renault, que está aqui na playlist da Renault e Itavera. A Renault sempre trabalhou com direção eletro-hidráulica, nesse caso ela já vem com direção elétrica, assistente de partida em rampa, os faróis em LED, e tem também o sensor noturno, na verdade, o sensor de luminosidade. Ah, legal, ele é esse alto de meriza, né? Exatamente. Que legal, cara. Legal, hein? Tem o start-stop, ou seja, quando você para o seu veículo, um farol, em qualquer situação, ele desliga, você tirou o pé do freio, pisou no acelerador, ele vai embora. Travas elétricas com fechamento automático, vidro elétrico nas quatro portas, você pode fechar a distância com antes de esmagamento e contempla o câmbio CVT, seis marchas, seis estágios para frente, mas a Renault é um câmbio de sete velocidades, lembrando que aqui a gente está tratando o mesmo powertrain para toda a gama, inclusive na versão Zen mecânica que nós vamos falar o preço em breve, tá bom? Aqui a chave é um cartão, olha que legal, então você não precisa de estar com a chave na mão. Tem uma coisa interessante que é exclusiva dessa versão, quando você está com a chave à mão, como já os veinhos como eu, que vai dando tela azul, vai esquecendo das coisas, você se afasta do carro, ele automaticamente fecha os vidros, ou fecha as portas e aciona o alarme. Aciona o alarme e ainda joga aquele sistema que deixa por 30 ou 60 segundos o seu caminho iluminado para que você possa chegar em casa tranquilamente. Exatamente, embora ele tenha acionamento dos vidros, mas no cartão você fecha a distância, é o seu desejo. Está aqui, olha, que legal, fechou, abriu e aqui, olha, a luz que eu estou falando que deixa, dá um espacinho para a gente mostrar. Olha lá, essa é a luz que te guia de 30 a 60 segundos. E aqui eu posso ainda também abrir o porta-mala e fechar o carro, top demais. Bom, de R$ 101,690 por apenas R$ 83,258 e R$ 90,00, dirigido exclusivamente ao público PCD. Com duas revisões inclusas. Agora eu saio da versão topo da gama e vou só para o preço da versão intermediária. Vamos lá? Qual é o carro? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Pessoal, eu vou dar um R$ 360,00. Ó, vamos aqui, ó. Então, peraí, deixa eu vir para cá. Maurição, essa aqui é a versão topo das galáxias. Tá aí, galera, ó, tá no visual para vocês tudo o que o Maurício falou. Duster Iconic 1.6. Iconic 1.6. Agora vamos para a Duster intermediária. Seria a Zen Câmbio CVT. Vamos lá? Ah, não, vamos falar da Intense. Vamos lá, Intense. Pessoal, versão Intense. O conteúdo que apresenta o carro está no vídeo acima no card para vocês. E agora o Maurício vai falar da configuração de preço. Maurição, por favor. Vamos lá, a Intense, essa versão que está com o pack, Inclusion. Ah, esse é legal de falar, né? Porque esse pack, Maurício, ele traz um body pack todo interessante. Ó, frontal. Protetor frontal. Com farol. Com farol auxiliar e mais um farol auxiliar. Farol de milha. Farol de milha e farol auxiliar. Extensor do paralama. Sim. Ok? E a proteção, a lateralzinha também que já vem protegida. Agora vamos ao preço. Além do mídia. Além do mídia que está integrado. Preço dessa configuração. hoje a tabela dela, 99,990. Com a mesma política de desconto do IPI 10%, mais 5,5% da concessionária e aderindo ao financiamento RCI. Com juros zero, importante falar, até 18 vezes, 60% de entrada, 81,867. Tá aí, 81,867. Ah, qual é a diferença dela para o topo? 99,990 é praticamente 100 mil. 81,197. E a diferença dela para o topo é a configuração visual, o pack de rodas, o sistema interior, sensor, câmera e R$ 2.000. Exatamente. Essa é a diferença. Então, fica a dica, vem para o top, vem para essa aqui que vai te entregar muito mais e custar muito menos. Agora, a gente sai da versão intermediária e vamos para a versão de entrada, versão Zen. Muito bem, a versão Zen, eu vou passar agora para não condutor. Hoje nós falamos quem pode comprar carro com isenção. Qualquer CPF. Seja uma criança, um idoso, uma pessoa com autismo, síndrome de Down, que realiza a hemodiálise. Sendo condutor, não sendo condutor, não sendo condutor, ela pode ter a opção de comprar mecânica. Que é esse carro aqui que nós vamos falar, que é a Duster Zen 1.6. 118 cavalos, câmbio mecânico 5 marchas. Então, ela entrega hoje, ela já vem com alarme, apoio de cabeça no banco traseiro, o auxílio de frenagem de emergência, dois airbags dianteiro. Ambos, todos os veículos da gama Renault também tem o alerta de falta de uso de cinto de segurança para motores para passageiro. Assistente de partida em rampa, ou seja, parou numa subida, tirou o pé do freio, você tem tempo para passar para o acelerador, esse carro não vai voltar. O sistema de travamento automático central atingiu velocidade de 7 km, o carro trava. Cinto de segurança dianteiro com pré-tensionador, que é o famoso lei, né? Luz de circulação diurna, protetor de cárter, barra de teto. Roda de 16 polegadas. 16 polegadas, em LED, stop start, ar-condicionado, banco de motores de circulação de altura, direção elétrica, chave canivete, volante com regulagem de altura, vidros elétricos nas quatro portas dianteiro e traseiro, o antante. E legal que é a subida e descida, né? Isso, é um toque sólido, sobe e desce com o desmagamento. Boa. Abertura elétrica do porta-malas, travas elétricas, retrovisores externos com regulagem manual. Caraca, hein? E o sistema, nesse caso aqui, com o pack multimídia, com uma tela de 8 polegadas, 6 alto-falantes. Que é o Easy Link, certo? Exatamente. Agora vamos ao preço. Então vamos lá, hoje esse carro na tabela Renault, R$ 83,440. Esse traz já o pack técnico, ok, galera? Exatamente, R$ 83,440. Desconto de IPI, mais desconto da montadora, mais desconto do banco RCI, se optar pelo financiamento. R$ 68 mil. R$ 316,75. Caraca, nessa direcção. De 8,3 para 6,8. Lembrando, galera, que isso vale agora, a gente está falando hoje, dia 27 de outubro. Lembra que a dinâmica está mudando muito o direito à isenção. E às vezes a montadora também ajusta o produto. Se reserva no seu direito de dar algum reajuste, logicamente. A programação vale para o mês de outubro. Para o mês de outubro, isso. Pode ser que semana que vem mude alguma coisa. Tomara que não, mas do jeito que estão indo as coisas aí, pode ser que dê alguma alteração. Mas nada que ultrapasse a casa dos mil reais. Fechamos aqui, então, a gama, toda a gama. Duster. Duster Zen. De entrada. Depois, Duster Intense. Intense. Intermediária. E Duster Iconic. Iconic. É a top de linha. Assim. Para conhecer. Aqui, está aqui toda a descrição dos modelos. Assim, neste segundo vídeo, a gente encerra a apresentação dos preços para outubro de 2020. Destinado ao PCD. Vale para todo o Brasil? Sim. Como é que eu faço? Mandar agora um WhatsApp. Está no título do vídeo. Está na descrição. E o atendimento digital da Itavema Renault vai cuidar do resto para você. Fechou? Eu vejo vocês no próximo vídeo com a apresentação do preço dos carros destinados a uma categoria muito especial. Taxista. Valeu? Não esquece. Não se inscreveu? Se inscreve aí e ativa o sininho. Ah, deixa aqui no comentário também o que você quer saber do mundo Renault. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Valeu.